Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 29 de setembro, Festa dos Arcanjos, São Gabriel, São Miguel e São Rafael. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na Festa dos Arcanjos, São Gabriel, São Miguel e São Rafael, meditaremos juntos o livro do Apocalipse, capítulo 12, versículos de 7 a 12a. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão, a serpente antiga, o tentador, Satanás. O nome Miguel significa quem como Deus. Miguel, que expressa o imenso e soberano poder de Deus, afasta Satanás do céu, o expulsa e continua ajudando a terra a expulsá-lo. O protagonista principal dessa vitória, porém, é o Cordeiro Imolado, Jesus, que sacrifica sua vida para nos libertar do mal. O segredo da vitória é o sacrifício extremo por amor. Do livro do Apocalipse Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado e não se encontrou mais o seu lugar no céu. E assim foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que é chamado de Abos Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ele foi expulso para a terra e os seus anjos foram expulsos com ele. Houve então uma voz forte no céu proclamando Agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite, diante do nosso Deus. Eles venceram o dragão pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu próprio testemunho, pois não se apegaram à vida mesmo diante da morte. Por isso, alega-te ao céu e todos os que vivem nele. Palavra do Senhor Graças a Deus Vamos utilizar no diário de hoje algumas reflexões do nosso Papa Francisco tiradas de algumas homilias matutinas no dia 29 de setembro Festa dos Arcanjos Assim fala o Papa Os fiéis e os anjos cooperam juntos para o designio da salvação de Deus Somos, por assim dizer, irmãos na vocação E eles estão diante do Senhor para servi-lo, louvá-lo e também para contemplar a glória do rosto do Senhor Os anjos são os grandes contemplativos Eles contemplam o Senhor Servem e contemplam Mas também o Senhor os envia para nos acompanhar no caminho da vida E os três anjos têm um papel importante no nosso caminho rumo à salvação O grande Miguel é quem declara guerra ao diabo Ao grande dragão À velha serpente que perturba a nossa vida No livro do Gênesis está escrito Como Eva se deixou seduzir pela serpente Para que comesse do fruto proibido Esta é justamente a palavra do diabo Vence-nos com a sedução E depois nos acusa diante de Deus É meu Eu o levo comigo E Miguel declara a guerra O Senhor lhe pediu que declarasse guerra Para nós que estamos em caminho nesta vida rumo ao céu Miguel nos ajuda a declarar guerra ao diabo A não nos deixar seduzir O arcanjo Gabriel Traz as boas notícias Aquele que levou a notícia a Maria A Zacarias, a José A notícia da salvação Também nos recorda que Jesus veio conosco para nos salvar O terceiro arcanjo é Rafael Aquele que caminha conosco Para nos proteger da sedução de dar um passo errado Miguel, ajude-nos nesta luta Cada um sabe qual luta tem em sua vida hoje Cada um de nós conhece a sua luta principal Que faça arriscar a salvação Ajude-nos, Gabriel Traga-nos notícias Traga-nos a boa notícia da salvação Que Jesus está conosco Que Jesus nos salvou E nos dá a esperança Rafael, segure a nossa mão E nos ajude no caminho Para não errarmos a estrada Para não permanecermos parados Sempre caminhando Mas ajudados por ti E em outra ocasião Assim Papa Francisco disse Referindo-se mesmo A nossa leitura de hoje Fala-se sobre a glória Mas como luta De fato, lê-se Desencadeou-se uma guerra no céu Miguel e os seus anjos Combatiam contra o dragão O dragão combatia junto com os seus anjos Mas não prevaleceu E já não houve lugar para eles no céu E o grande dragão A antiga serpente Aquele que é chamado Diabo e Satanás E que seduz toda a terra habitada Foi precipitado na terra E com ele também os seus anjos É a luta entre o demônio e Deus Mas esta verifica-se Depois de Satanás ter procurado Destruir a mulher Que está para dar a luz Sua filha Porque Satanás procura Sempre destruir o homem Aquele homem que Daniel Via ali Na glória E que Jesus dizia a Natanael Que teria vindo na glória Desde o início A Bíblia fala-nos Desta sedução Talvez por inveja Como diz o Salmo 8 O homem é tão pequeno E tão amado por Deus Tão precioso Que aquela inteligência Tão grande Do anjo caído Não podia carregar nos ombros Esta humilhação Que uma criatura inferior Fosse superior E procurava destruí-la Diante desta obra de Satanás Os anjos defendem-nos Defendem o homem E defendem o homem Deus O homem superior Jesus Cristo Que é a perfeição da humanidade O mais perfeito É por esta razão Que a igreja honra os anjos Porque são aqueles Que estarão na glória de Deus Estão na glória de Deus Porque defendem o grande mistério Escondido de Deus Ou seja Que o verbo Veio em carne É precisamente isso Que querem destruir E quando não podem destruir A pessoa de Jesus Procuram destruir o seu povo E quando não podem destruir O povo de Deus Inventam explicações humanistas Que vão propriamente contra o homem Contra a humanidade E contra Deus A luta é uma realidade cotidiana Na vida cristã No nosso coração Na nossa vida Na nossa família No nosso povo Nas nossas igrejas A ponto que Se não lutarmos Seremos derrotados Mas o Senhor Deu principalmente aos anjos Esta tarefa de lutar Para vencer E também por isso O canto final do Apocalipse Depois desta luta É muito bonito Agora se cumpriu a salvação A força E o reino Do nosso Deus E o poder Do seu Cristo Porque foi precipitado O acusador Dos nossos irmãos Aquele que os acusava Diante do nosso Deus Dia e noite O objetivo Era portanto A destruição E por conseguinte No Apocalipse Está presente também O canto da vitória No final deste seu discurso O Papa convida a orarmos Com a antiga oração De São Miguel Arcanjo Que podemos fazer juntos Neste momento São Miguel Arcanjo Protegei-nos no combate Cobri-nos com o vosso escudo Contra os embustes E ciladas do demônio Subjulgue o Deus E instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pelos divinos poderes Precipitai no inferno A Satanás E a outros espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perderem as almas Levante-se, Deus Intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria São Miguel Arcanjo E toda a milícia celeste E sejam dispersos Os seus inimigos E fujam de sua face Todos os que vos odeiam Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém O cristão é um lutador Um soldado Como antigamente se dizia A Bíblia é clara Eles venceram o dragão Pelo sangue do cordeiro E pela palavra do seu próprio testemunho Pois não se apegaram à vida Até deixaram-se matar A vitória sobre o mal Vem pelo sacrifício Desde os pequenos sacrifícios Até o supremo sacrifício da vida A terrível liberdade do homem Provoca tanto sofrimento nessa terra Imagine a liberdade do demônio O único modo de vencer É o sangue do cordeiro Invocado e imitado Não se apegaram à vida Até se deixaram matar Vamos parar um pouco E vamos pensar Em que consiste essa luta diária Que devemos travar todo dia Toda hora contra o mal Em que consiste a minha luta A luta que hoje também eu devo enfrentar A luta até o martírio contra o mal Para o bem triunfar Eis o que nos ensina a palavra de hoje Peçamos ajuda aos arcanjos Para que esta decisão Seja firme e perene em nós Escutemos novamente o trecho bíblico Que hoje a liturgia nos oferece Houve uma batalha no céu Miguel e seus anjos Guerrearam contra o dragão O dragão lutou juntamente Com seus anjos Mas foi derrotado E não se encontrou mais O seu lugar no céu E assim foi expulso O grande dragão A antiga serpente Que é chamado Diabo e Satanás O sedutor do mundo inteiro Ele foi expulso para a terra E os seus anjos Foram expulsos com ele Houve então uma voz forte No céu Proclamando Agora realizou-se a salvação A força e a realeza Do nosso Deus E o poder do seu Cristo Porque foi expulso O acusador dos nossos irmãos Aquele que os acusava dia e noite Diante do nosso Deus Eles venceram o dragão Pelo sangue do cordeiro E pela palavra Do seu próprio testemunho Pois não se apegaram à vida Mesmo diante da morte Por isso Alega-te ao céu E todos os que vivem nele Vamos agora sublinhar E anotar as frases Que mais nos estimulam A lutar Para trazer o bem Nesse mundo E por isso Amém. Podemos agora escolher o nosso propósito, pequeno e preciso, como verdadeiros e fieis soldados de Cristo. Amém. Vamos agora pensar mais um pouco em como colocar em prática, hora por hora, hoje, essa luta contra o mal, dentro e fora de nós. Amém. 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 Quem como Deus? 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 Vi São Miguel perto de mim E esse guia confidenciou-me assim Recomendou-me o Senhor Jesus Tivesse um especial Cuidado por ti És odiada Pelo mal Mas não temas, não temas Almas de neta Quem como Deus? 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 Quis o Deus 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri